Fala pra drivers, como vocês sabem, infelizmente os preços subiram demais E o que era 40 mil no passado, hoje está virando 70 Ou melhor, 60, né? O que era 50 mil no passado, está vindo 70 hoje Mais ou menos 20 pau acima, a gente pode dizer, né? Então, a situação ficou complicada Chega a ser um pouco chato eu fazer um vídeo aí de carros para comprar até 65 mil Porque as opções são muito poucas, né? E eu fico com um pouco de receio de recomendar alguns carros seminovos aqui Porque se até novo, às vezes dá problema, imagina um seminovo Que eu vou dizer o carro aqui, e aí a pessoa vai lá, compra o seu E aí tem um problema com o carro, e a culpa é de quem? De quem recomendou Então vamos lá, carros para comprar até 65 mil reais Carros para comprar até 65 mil reais Vou dar aqui pra vocês hoje, 4 dicas de carros que eu compraria pensando nessa faixa Bom, se eu estivesse pensando em um carro até 65 mil Eu ia querer um carro que não me desse dor de cabeça Eu ia querer um carro econômico, eu ia querer um carro que não corrói meu dinheiro Eu estava num café agora com um amigo aí E ele estava me contando que ele tem uma 320i 2015 E cara, ela tem 60 mil quilômetros O cara anda super de boa, nunca chipou O cara, família assim, leva a mulher e a filha para dar uma volta Não é aqueles caras de tocar o pau O cara comprou o carro zero E ele estava me contando que nesse ano Nesse ano apenas Ele gastou 17 mil reais com o carro dele Cara, é impossível isso não bater em mim aqui Quando eu venho fazer um vídeo para vocês Porque as pessoas não se dão conta disso Cada pneu, 1.400 reais Sendo que nem a pneu original Mais turbina, mais óleo, mais revisão Mais não sei o que 17 mil reais Então eu não compactuo com isso Eu não quero recomendar para vocês 17 mil reais faz uma viagem cruzeiro com a tua família Gastar a manutenção do carro para mim Não faz tanto sentido A menos que tu tenha um carro que te dá um prazer Aquele carro não está dando prazer para ele Porque ele não é um entusiasta Ele é um cara que quer rodar com o seu carro Então cuidado Uma coisa é o carro para prazer próprio Pô, eu quero esse carro porque eu me sinto muito bem com ele Legal Faz oficina, faz preparação Cuida do carro Agora, a pessoa que quer o carro para rodar Que é o carro para levar a família para o lado e para o outro Gastar 17 mil reais para mim é inconcebível Inconcebível Bom, então vamos lá Até 65 mil reais Carros que eu posso dizer para vocês HD20 Vision 2022 2 Argo 1.0 manual Ah, tirou 0 estrelas light na N-cap Pois é Que vergonha Que ruim Já ficaria em última na minha lista Outro Onyx manual Com 6 airbags Top o carro Bem de entrada mesmo E outro HB20 Sense Cara, em 20 segundos eu te falei quais são esses 4 carros Certo? Assim como eu fiz lá no meu Instagram Eu fiz no Reels lá Em 30 segundos eu falei esses 4 carros Mas presta atenção Que é aqui que está a moral desse vídeo Você pode ter entrado nesse vídeo E pensado Que absurdo Vai ter muito comentário aí nesse vídeo Diz assim Meu Deus, que ridículo É só carrinho bosta É só carrinho de entrada É só carrinho isso Carrinho aquilo Carrinho sem graça Não sei o que Eu sei como é que é a internet O TikTok lá No meu TikTok É cheio desses caras lá Mas olha só pessoal Pensa comigo Antes de reclamar Que é muito dinheiro Para um carrinho muito simples E eu concordo com vocês Eu concordo É muita grana Para um carrinho muito simples Eu só quero lembrar para vocês o seguinte Hoje Tu não compra Quase nenhum desses carros mais Por 65 mil reais Quando eu fiz a pauta desse vídeo Eles realmente estavam ali na faixa dos 63 64, 65 E eu fiz a pauta E eu ainda pensei Cara, a galera vai cair em cima Porque é um carrinho muito simples E quando eu fui ver hoje Agora Antes de gravar esse vídeo Estes carros agora Estão 70 mil reais 70 Eu fiz a pauta desse vídeo Há pouco menos de um mês atrás Algumas semanas atrás Então a pessoa Que ela tivesse recebido essas dicas Há um mês atrás Ou há três semanas atrás E tivesse comprado esses carros Não deu, tá pessoal Porque eu tive muito evento esse mês Lançamento Não sei o que Teve lá um evento de lives No meu perfil que eu fiz também Muita coisa acontecendo Mas olha só pessoal Agora Quem quer comprar um carro de entrada Tem que pagar 70 mil Eu tenho certeza Que se agora eu falasse assim Para vocês Cara Tá 70 Mas eu consigo por 65 Acharia um ótimo negócio Porque quem conseguiu comprar Há duas semanas atrás Por 65 Cara o carro Tá zero ainda Tu pode Gostar do carro ou não Não vai gastar nada o carro Mantenção Continua baixa E se tu cansar Se tu olhar assim Não na real Eu ganhei mais dinheiro agora Agora eu tô podendo Eu tô com grano Não sei o que E eu tô vendo esse carrinho Que é muito simples Vai lá Vende por 5 mil a mais Então ao invés de eu ficar pensando Aqui na BMW Que vai dar lá 17 mil de prejuízo Para vocês no ano Cara Sejam humildes Pensem Que às vezes Tu fazer um downgrade Consciente É a escolha financeiramente Mais racional possível Andou com o carrinho Ah não tem graça o carro Não sei o que É beleza Ganhou mais dinheiro Cansou do carro Quer fazer um upgrade Tu vende a qualquer momento Esse carro Vai estar com a quilometragem baixa Tu vai vender no mínimo Pelo preço que tu pagou Então pessoal Reflitam sobre isso Pensem bem Eu entendo Eu tô de acordo com vocês Cara Dinheiro é sofrido Para ganhar no Brasil O Brasil é cheio de problema A gente vai lá Batalha Quer um carro para a família E compra um carrinho Popular de entrada Parece que Os caras Não tem noção Do quão difícil Que é ganhar dinheiro Porque tu vai lá Às vezes Tu nem é tão de entrada No teu emprego Tu já tá num cargo mais sênior E mesmo assim Tu tem que comprar um carro De entrada Eu sei que é frustrante isso Eu quero convidar vocês também A pensarem para o outro lado Quem me acompanha A fundo Quem tá no meu grupo Do WhatsApp Que eu divulgo lá No meu perfil do Instagram Quem tá ligado Sabe que muitas vezes Vale fazer downgrade Eu fiz downgrade esse ano Então aqui É skin in the game Não é só falar É falar e fazer Tá? Então eu sei que é foda Eu sei que tá complicado Mas só lembre o seguinte Esses caras dessa lista Que quando Eu tenho certeza Que tem comentário aí Dessa lista Que diz assim 65 mil Que absurdo Que ridículo Que comenta antes De ver o vídeo inteiro E na real Agora eles estão 70 Quem comprou por 65 Há duas semanas atrás Agora vende por 70 Se quiser Essa é a moral Aqui que a gente passa São algumas sacadas assim Que a gente vai tendo aqui no canal Então deixa o teu like aí Se inscreve no canal Clica no sininho E em breve Fazemos mais conteúdos assim Beleza pessoal? Tamo junto Comenta o que achou aí E até a próxima Valeu!